Hey, fala aí. Hoje eu vou mostrar e falar um pouco sobre uma coisa muito legal, que é uma coisa que é praticamente feita pelos jogadores, para os jogadores, uma coisa da comunidade gratuita, que é o sistema de você deixar alguns jogos aleatórios. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você deixa, eu estava vendo aqui nesse site, separou alguns importantes, você deixa os itens, algumas fases, encontros de grupos, por aí vai. Você não modifica nada de história, não é um hack, nenhum mod, mas você modifica a sequência de que você adquire poder e por aí vai. E eu vou instalar alguns aqui para vocês verem. Esse aqui do Sling Force, eu acho que está bem fácil de eu instalar. Esse do Sling Force, pelo que eu li, ele muda a ordem do que o pessoal entra no time, vai ser muito legal. Alguns vocês precisam de uns programas específicos, e outros nem tanto. Não sei se vai funcionar, porque ele não reconheceu o Arrum. Mas deu certo, e depois vamos testar, que eu só vou modificar o nome e botar que está... Sling, um random, tem um do 2 também, mas eu não peguei. Mas o 2 também na área de aleatorialidade. Tem um do Pokémon, acho que o Pokémon já é bem... Bem conhecido, ele funciona assim. Você carrega o RUM, aí você vai poder botar para randomizar, na área, escolher, põe o mouse, ele explica o que faz cada função, blá 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 blá. Não vou falar tanto do Pokémon não, até montei uma aqui, mas... Talvez vai jogar depois, deixa eu ver. O FANTASY STAR 2 O FANTASY STAR 4 Esses aqui eu vou querer ver também. Tem que tomar só cuidado onde tu pega para não ter problema, mas esse aqui vem do... O FANTASY STAR 4 O FANTASY STAR 4 O FANTASY STAR 5 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 Bom, default, isso aqui são os tesouros, né? Ah, legal, você pode botar todos os personagens no começo Eu vou botar essa daqui Vou botar essa daqui, não lembro o que é esse item, não vou botar Aumenta a velocidade Vou botar tudo para ser aleatório dos itens Vou botar todos os bonecos E os tesouros Os tesouros, acho que tem a ver com os baús, não? Vou botar aleatório também Estragou o jogo, estragou E agora, bom, rondou mais Deixa eu ver uma coisa agora, agora eu fiquei curioso Ah, legal Ele gira um nome totalmente bizarro aqui, mas beleza Essas opções são importantes porque é algo que vai definir como vai ser seu jogo, né? Mas aí tu pode testar outras, enfim Mas aí tu pode testar outras, enfim Às vezes o teu jogo pode dar um brick O primeiro que eu abri aquilo ali Antes está 4 Deve ser parecido com os caras da mesma pessoa Ok Ok E aí já não tem instrução de nenhuma De ter lido Bom, erra Espe Baixa Beleza Tá Tá Classe Shop Porra Item Price Range Mais ou menos 4% Ah, tá bom Deixa tudo adiatório 1 e 3 Legendário Normal 1 e 6 Não vai dar tanto dinheiro não Vai dar item Inimigos Inimigos status 100% Random battles Ué Cara, isso tem como desligar as batalhas alertas Alô, insta-Q Sim Gameplay Eu não lembro o que vai acabar o flute Mas só vai Habilite names Ah, deixa eu dar paus Botei boss rancher Não sei o que isso vai Tá Vou deixar a classe Ah, eu posso botar quem vai estar com a gente Que legal Bom, o personagem 1 Ele vai Ele vai dar Rondom mais Não Uni open Isso seria o que? Ok Não dá Não, eu quero boss ranch O que isso vai fazer Eu não sei Eu tinha que ter lido lá Geralmente onde você vai pegar Tem lá Tu traduz Enfim É, vou botar Pra botar Nível 1 Um 100% Tá ok Esse jogo Vamos dar o random mais Ah, a ordem dos boys vai mudar também Caraca Depois fica muito louco Ah, eu deixei os dois Não Um aqui eu deixei aqui E o outro aqui Eu também deixei aqui Ah, legal Tem Porra, maneiro Bem bolado Bem bolado Gostei Então Agora Tem uns mais Mais legal não Mas eu achei interessante também Me estar aqui no próprio site Esse do Symphony of the Night Que eu não quero fazer nada safe Nada safe É Espírito sacanagem É Bom Ok Tô no Intimo Módio Vamos botar isso aqui Ok Show spoilers Eu não entendi isso Safe Vou botar Hum Legal Tem que andar bastante Gostei Eu ia botar o Warlock Vamos ver o que é o Warlock Ah, tá Maneiro Porra Modo Lobo Cara Começar com o Modo Lobo Não vou botar o Advento É mais gostoso Esse do Modo Lobo Aí tu vai tacar o jogo lá Ou Vai botar pra escolher Né Também Vamos ver aqui Que eu tô mais perto Aí vamos randomizar Oh Porra Aí já deu merda Acho que vai dar erro Ou não vai né O que é o seu arquivo Compartível Eu vou soltar carregando Vamos ver Aí depois eu vou dar uma olhada A gente vai testar o Shining Force Antes de eu acabar o vídeo Eu vou dar uns Um minuto Dois minutos Que demora um pouco Que demora um pouco Pô O meu jogo tá em Beam Que é o formato Acho que o nome aqui não tá muito legal Fabi Bom Acho que já deu erro né Vamos dar um Acho que já deu erro Já foi um GG Aqui Deixa eu mudar o nome Depois eu mudo o outro nome Vamos O resto pode ficar Vamos ver se só se vai dar erro Ou se der erro Depois eu dou uma olhada Não pode ser feito Já vou ter que ver Esse aqui depois Então Acho que tô curioso E tem esse aqui também Não sei se vai funcionar É do Azul e Drins Tem esse preset aqui Acho que faz história Assim Ah tá Precisa tirar o preset Gente Cara Nossa A gente pode mudar Aqui A gente começa O monstro Deve ser Totalmente legal Não vou deixar Os elementos Isso Com certeza Monstros Spawn Não sei se isso aqui Vai ser bom Ou ruim Ah sim Isso aqui é legal Ok Ok Traps Poucas armadilhas Até o go up É, vai ter que fixar Vamos lá Não, vamos organizar os ovos Os itens começam assim Spellball, sim Vai começar com o blue collar Ok Ok Não deixei essa normal Caraca, que bizarro isso Não, rush Tirar o rush Isso vai ser legal, né? É assim, rush Blinding Lash Poison Não, sem poison Não, vou botar lash também Mostrinho Mostrinho Tá, eu acho que eu tô com essa daqui, né? Vamos ver Vamos ver Se tiver com outra Um ali Ou se não for aquela Vai dar erro também Foi? Ah, acho que foi Tem, não sei Irineu Ah, legal Poxa, que pena Poxa, que pena Só o Tudo coisa não foi Mas tudo bem Vamos pegar esse Shining aqui Eu, cara Eu, cara Eu queria muito Começar com o Musashi Com 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 E só Não, com o Zilloo E com Com alguém O Maga Que tem Bolt Mas agora eu não lembro mais Quem é a Maga Que tem Bolt Acho que só no final mesmo Ia ser muito Da hora Eu não sei se eu tô usando SC Fusion Mas vai ser ele mesmo E qual é o Legal, né? Disso Dos Dos Randomized Assim, em geral Tem pra Zelda Tem pra Mega Man Tem pra porra toda É que você Fica com Com Umas paradas Da hora Tipo, nos jogos Você dá uma cara nova Pro jogo, né? E tal É muito legal Às vezes Dá um pouco de trabalho Só botar SH Mas isso aqui Eu tô realmente curioso Do que ele vai me dar Ah, tá Não vai me dar Começar com o Pelé Eu sou O Dark Soul Fiquei pensando Nesse engraçado Se pudesse dar ver longe Pra gente E ela é a Simone Eu vou esquipar o primeiro time Tá, não quero saber A animação ainda vai ter eles Mas na hora do time mesmo Esse é o outro Lorde Vários Você não vai estar no meu time Só isso que eu tenho a dizer Acredito que o Max Não vai ser randomizado Nesse lugar também Vou botar Não Vou botar Puxo Não vai ver A resolução do jogo Vai ficar Uma bosta Ele vai ficar Ele vai ficar Ele vai ficar Assim Esticado Ele vai ficar Larro O legal desse jogo é que a gente dá uma puta volta para voltar no mesmo lugar e voltar pra cá. É isso? Não, acho que eu tô falando besteira ou dois. Enfim, a gente acaba se lascando. Eu botei yes, né? E agora, vamo ver quem a gente vai ganhar. Tá, vamo ver... Eu não lembro se o Red Quartz fica aqui. Não sei se o Quartal... Acho que o Quartal fica lá em cima, nessa cidade. Tem uns itens aqui pra pegar, mas não tô nem aí. Deixa eu ver se vocês vão deixar eu sair... não. Aqui... Ele vai se juntar a gente depois. Cara, esse jogo é bem simples, mas é bem divertido, hein? É, tá aqui. Vamos ver. Eu tô com ele. Caralho! Eu tô com... Coisa! Eu continuei com o Loic. Merda! Eu não queria estar contigo, cara. Mas, olha só. Mas, olha só. Eu tô com ele. Eu tô com o Guns. Bom, eu já ia ficar com o Loic, né? Vamos ver se ele... Vamos ver se ele... Se ele randomiza os outros. Eu tô curioso agora. Vamos passar essa primeira aqui rapidinho. Dá dinheiro. Ok. Perdi minha esmaga. Dei bem pra caraca. Minha esmaga não, né? Que eu só ia começar com uma tal. Mas ia ser bom ter a Aleph. Mas apesar que também não ficou um time ruim não, vou te falar. A gente ficou um time porra dedo. Como eu disse, né? A animação vai continuar. E o terremoto não leva nenhum inimigo. Deixa a mãe aqui que a mãe dá muita... Eu nem vi se ela tá com uma arma deles. Mas não é que tá assim. Bom. Esses caras aqui... O Gort é forte pra caraca. Então segura bem. Eu vou meter esses caras com alguma coisa. Eu volto. Guns também. Outro. Mamute. Mas acho que level 1 eles não vão tancar não. Eita. Eu já... Não. Vou botar o líder de cara assim não. Que... Também é tão grande demais, né? É que se eu perder o líder é game over. Game over. Vou botar ela pra atacar ele. Eita. Será que o Loey vai lá? Eu posso curar ela? Não posso. Não comprei porra nem. Esse é o líder, gente. Esse é o melhor líder que temos. Comprei nada pra curar a mina. É. Foda. Ele é o forte. Só que ninguém pode bater ali, né? Aí... Aí me quebra. Eu acho que vai dar. Para... Eita. Eu tava errando não. Mas enfim. A intenção é o que vale. Eu vou botar aqui. Porque aí bloqueia o inimigo de poder. Me bater. Isso, Guns. Eu quero bater com Guns. Guns erra tudo, cara. Guns é o mais engraçado. Caralho, o Guns tirou 12. Nível 1. Caraca. Que monstro. Eu tenho algum item? Não. Ele... Ele tá de que item? Agora eu vou olhar o item dele. Porra, ele tirou muito? Será que ele tá de Power? Não, Browns. Attack 20. Attack 16. Attack 14. O Max. É. Oh, ele bateu muito. Vou... Me aproveitar aqui da situação. Bom. Provavelmente eu vou pro Safa, né? Também ele tem HP baixo, né? Ele botar ele mais fortinho assim. Também ele tem HP baixo, né? Aqui é pura estratégia. O legal é que dá pra você ficar farmando aqui. Tipo, até pegar um level 3, 4. Se eu sair destruindo em geral. É um dos maiores pontos pra farmar. Eles sempre vão dar preferência ao líder. A não ser que a outra... Tipo... O healer tá quase morrendo. Aí vão batendo. Muito difícil. Líder é a prioridade. Não. Comecei com um time... Forte. Vamos ver se o Gund segura mesmo. Acho que os 3 não segura não. Não. Ah, cara. Por pouco. Não desceu? Porra. Vou ficar aqui de lado, né? Caramba. Caramba. Tirou só um. Porra, meu. Tu tá com quantos def? Def 11. Tá aqui 12. Tu também tá com def quanto? Def 7. Nossa. Não tem como, né? Quando você ganha isso. Eu vou upar ele aqui. Porque eu já vi que os dois que vai carregar o time é meio. Não. Um Gantz. Até que foi uma escolha bem legal. Eu já tava meio esquecido dele. Foi bem legal meio. E aí lá. Demorado. Eu vou recuar um pouco com o líder, né? Pra... Porque sim. Muito raro eles baterem mais de uma vez aqui. A gente não faça um no dois. Que não. Mais pra frente tu até consegue e tal. Mas não se acontece que é muito difícil. E contra-ataque também... Quase não existe, né? Caraca. Olha que porradão. Ah, velho. Só me aumenta a speed isso. Troll. Tá bom. Eu vou... Vou botar ela aqui. Mas se o outro lá descer... A Mai deita. Deita molinho. Caraca. Que crítico bonito. É. 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 Se deu muito bem. Ele pode subir já com ele. Ele aguenta. Mas acho que ele ainda vai lá na Mai. A Mai que não sabe que é o mais fraquinho. Não ganhou nada. Não ganhou nada. O legal do Shining Force. Não é isso. Não ganha nada. Caraca. O meu cara tá um cavalo. É um robô mesmo. Não ganhou. Dá um prot aqui nela então. Não. Deixa eu vou ir pra cá. Ah. Ganhou. Simples assim. Lorde Kame. A gente aqui debuta no meu nome de Kame. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu. 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 Vou dar uma acelerada aqui. Eu acho. Eu não sei se o líder tem que ir pra lá. Não sei se posso dar a igreja. Mas. Não é. Eu tenho que ir pra cá. Sim. Vamos me retirar. Para recrutar um novo membro. E eu quero ver se ele vai ser randomizado. Ele é outro healer né. Ah. Ah. Olha esse aí. Caralho. Caralho. Não dei bem. Porra. Eu tava. Tava gostando. Mas agora eu gostei desse time. Esse time tá do caralho. Ah. Ela já começa com Bolt. Já. Calma aí. Deixa eu ver se ela já começa com Bolt. Ah. Não. Ela é da Blaze também. Porra. Ela tem mais ataque. Que meus atacantes. Mas. Tá. Passar disso aqui vai ser. Uma bosta total. Eu vou pausar aqui. Eu vou trazer mais episódios aí. É isso aí. Até.